Nesta terça-feira, dia 2 de maio, inicia-se a Série C do Campeonato Brasileiro. Baseado em cima disso, eu listei alguns jogadores famosos e com rodagem no futebol que vão jogar a competição nesta temporada. Confira! Wallace já foi campeão do mundo e da Libertadores com o Corinthians e hoje vai disputar a competição pelo Brusque. Além disso, ele já conquistou até mesmo o Brasileirão e duas Copas do Brasil. Antes de defender o time catarinense, o defensor de 35 anos passou ainda pelo Flamengo, Grêmio, Vitória e duas passagens pelo futebol turco. Aos 35 anos, o lateral-direito Victor Ferraz vai disputar a competição pelo Náutico. Maior parte da sua trajetória, o defensor passou no Santos, entre 2014 e 2020. Além disso, defendeu ainda o Grêmio, Bragantino e entre outras equipes. O volante Souza também vai disputar o Campeonato Nacional pelo Náutico. O jogador de 35 anos ficou muito conhecido na sua passagem de três temporadas com a camisa do Palmeiras. Além, claro, de uma passagem vitoriosa pelo Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro. No Brasil, ele ainda defendeu Bahia, Ponte Preta, Santos e entre outras equipes. Passando até mesmo pelo futebol japonês e árabe. O centroavante Jael é mais um medalhão do Náutico. Hoje, com 34 anos, Jael passou por vários clubes e marcou o seu nome aqui no Brasil. Passando por Flamengo, Ceará, Grêmio, onde conquistou a Libertadores, Esporte e tantas outras equipes. Fora do Brasil, passou ainda pelo futebol asiático. O ponta Muriqui tem um grande reconhecimento fora do Brasil, principalmente no futebol chinês. Aqui defendeu equipes como Vasco, Atlético e entre outras equipes. Recentemente, ele voltou ao Brasil, agora para defender o Havaí. E neste ano, acertou com o Remo, onde vai jogar a Série C. Ídolo do Ceará, o Meia Ricardinho, de 37 anos, vai jogar pelo Pai Sandu. Ele, inclusive, foi campeão da Série B em 2021, pelo Botafogo. Hoje, no Volta Redonda, Wellington Silva ficou muito conhecido por suas passagens no futebol carioca, pelo Fluminense e pelo Flamengo. O lateral direito defendeu ainda a dupla Grenal, Bahia e entre outras equipes. Aos 39 anos, o goleiro Wilson fará sua oitava temporada com a camisa do Figueirense, que então vai disputar a terceira divisão. O experiente jogador defendeu ainda times como Atlético, Curitiba, Vitória, Flamengo e entre outros. E aí, faltou mais algum jogador nesta lista? Deixa aqui nos comentários. Música 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 Música